Ela já tá avisada e tirou até o salto E joga, 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 joga e vem de quatro Com as roupas e três, explodiu Ela botou no baile de vestido e salto alto É a famosa parte que bebe e joga o rabo Tá com o copo na mão, mas não aguenta nenhuma dose Já tá loucão e a rapeta se sacode Ela já tá avisada e tirou até o salto Vai parte, joga, 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 joga e vem de quatro Vai parte, joga o rabo E joga o rabo, vai, bate, e joga, vai, 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 vai pra cima, meu bem Avisa que é o barão